Olá, bem-vindos ao podcast do Conselhos do Consultor, hoje com o Pedro Anderson, jornalista e profissional das finanças pessoais, hoje em dia, não é só o Pedro? Olá, eu sou o José Pereira, que vocês já conhecem, fundador do Conselhos do Consultor. Portanto, a ideia do que nós vamos fazer aqui são 10 podcasts seguidos, em que vamos tentar de alguma forma que cada um deles seja um capítulo de um livro, em que nós de alguma forma consigamos desmontar as finanças e vos possamos ajudar no vosso dia-a-dia. Para começar hoje, vamos começar pela uma das coisas que muitas vezes cria problemas às famílias, quando não é feito devidamente, que é o fundo de emergência. Ora bem, vamos então começar pelo fundo de emergência, coisa que o Pedro aborda no seu último livro em duas fases, em que o Pedro de alguma forma fala aqui num fundo de emergência, ao fundo de emergência. Pedro, podes-nos falar um bocadinho sobre isso? Claro, claro, com todo o gosto. Muito obrigado pelo convite para estar aqui contigo. Sabes que eu gosto de falar sobre dinheiro, porque infelizmente em Portugal o dinheiro é tabu e as pessoas, as famílias não falam, a escola também não. E portanto é muito importante falar sobre o assunto. Falaste aí de dois fundos de emergência, isso é muito importante, porque eu faço uma distinção entre o fundo base, que são mil euros, todas as famílias deviam ter pelo menos, mínimo dos mínimos, mil euros, para uma emergência básica. O frigorífico avariou, é preciso comprar uns óculos para o miúdo, é preciso ir ao médico, uma emergência qualquer, mínima. Sim, sim. E aquilo que nós verificamos e os estudos revelam é que há uma enormíssima percentagem da população portuguesa que não têm dinheiro sequer para uma emergência de 500 euros. É aquilo que nós chamamos de viver de salário em salário, que é receber o salário, pagar as contas e depois, na última semana do mês, se não for antes, já não há dinheiro para mais nada. Sobra mais meses do que... Portanto, há um momento em que nós temos de bater com o punho da mesa contra nós próprios e dizer, basta, eu não quero viver assim. Portanto, primeiro passo, mil euros. Então, perguntas, mas para uma pessoa que ganha o salário mínimo nacional, uma mãe sozinha, um pai sozinho, às vezes, se é pai ou mãe, eu tenho que ir lá no livro, não é? Onde é que eu vou arranjar mil euros? Não é de um mês para o outro, mas se calhar em seis meses dá. Não dá em seis meses, dá em um ano. Não dá em um ano, dá em dois anos. Onde é que eu vou buscar esse dinheiro? Poupando noutras coisas, renegociando contratos, mudando de empresa de eletricidade para uma mais barata, se calhar reduzindo os quilómetros que eu faço de carro, eventualmente vender o carro e andar de passo social, não ir tantas vezes ao restaurante, se ainda for. Exatamente. E depois há uma série de outras coisas que eu posso fazer para arranjar dinheiro, que é vender coisas que tenho lá paradas em casa, posso tentar fazer horas extraordinárias, arranjar um segundo emprego, mas depois há o básico dos básicos, que é utilizar o reembolso do IRS, subsídio de férias e de Natal. O importante é começar, não é? O importante é começar a fazer um plano e ver, para eu atingir este valor de mil euros, dentro de um ano, quanto é que eu tenho de pôr de lado todos os meses. E depois perceber se basta uma destas medidas, duas, três, quatro, cinco ou várias, ou ainda mais, e outras novas. Sem isto, vamos andar sempre com um peso em cima. É como se fosse uma espada nas nossas costas, sobre as nossas cabeças, e é impossível termos alguma espécie de paz mental. Depois o segundo fundo de emergência, que é absolutamente essencial. São seis a doze meses de todas as nossas despesas mensais. Tu defendes o seis ou doze? Não és fundamentalista em nenhum desses? Não, depende da família, por exemplo. Imagina, alguém que trabalha a recibos verdes que não tem um salário certo, convém ter um ano. Corrisca maiores. Se eu for funcionário público, se calhar bastam seis meses. Sim. Mas quem diz seis meses, podem ser sete, podem ser oito, podem ser dois anos. É aquilo que me transmitir segurança. Confiança, exatamente. Isso também é importante, não é? É muito importante. Porquê? Porque basta, por exemplo, alguém que tenha um carro e que precisa desse carro para trabalhar todos os dias para levar os meninos à escola, não pode ficar sem carro durante três ou quatro meses. Portanto, se eu bater com o carro, não tiver um seguro de danos próprios, e de repente fico sem o carro, e não tenho dinheiro para o mandar arranjar, ou demora meses até o arranjar, eu, se calhar, vou ter de comprar um carro, nem que seja de três mil, quatro mil, cinco mil euros, por favor que for, mas, se eu não tiver esse fundo de emergência, onde é que eu vou ter de buscar esse dinheiro? A um crédito. E começam os problemas. Porque estou a desaumentar-me a mim próprio. Sim, não é que isto às vezes, parece que não acontece, e eu até partilhei há umas semanas, que aconteceu comigo, exatamente. Ou seja, quase praticamente no mesmo dia, a máquina de lavar roupa deixou-lhe funcionar, e a caldeira que acessa a casa, ainda mais numa altura de frio, pifou, e eram 700 e tal euros. Se, de facto, eu não tivesse um fundo de emergência, tínhamos ali um problema muito, ou seja, quer dizer, não conseguíamos lavar roupa, nem conseguíamos de móvel, que era uma coisa assim, ou até não teríamos que, de facto, ir para onde tu dizes, que é a questão de ir para um crédito, pedir a familiares, ou seja lá o que for, mas, de facto, era um problema para nós, e tendo um fundo de emergência, acabamos por resolver num espaço de horas, portanto, até porque há aqui várias coisas que nós depois temos que ponderar, não é? Quando fazemos os seis ou doze vezes, é a soma das despesas básicas que nós temos, não é? É, pegar na eletricidade, para já, no crédito à habitação, não pode falhar a nenhuma prestação ao bem. Assim que falhemos uma prestação, a nossa vida dá uma cambalhota, e é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil levantar-nos do chão. Aí vamos precisar de ajuda para nos levantar, é como se fosse estatelar-nos ao comprido e partir um braço e uma perna. Portanto, crédito à habitação, depois as necessidades básicas, eletricidade, água, gás, alimentação, também é importante pensarmos nisso, e depois, enfim... O seguro-de-se-lo para ti eixas também deve estar aí nessa... Claro, ou seja, todas as despesas mensais, regulares, que eu tenho atualmente, se eu quiser manter essa qualidade de vida, eu tenho de contar com tudo isso. Agora, também devo ser previdente e fazer a lista de todas, todas, todas as despesas que eu tenho e a minha família, e pensar assim, se eu de repente ficasse desempregado ou de baixa durante seis meses, quais eram as que eu cortava? Sim. Imediatamente, não é... Vou manter até conseguir. É o pior que se pode fazer. Sim, sim, sim. Exatamente. Portanto, tenho 30 despesas mensais, porque às vezes nós nem imaginamos as despesas mensais que temos. Só 5 ou 6. Não, são muitas mais. Aliás, o próximo podcast vai ser exatamente sobre isso, não é? Exatamente. Portanto, eu tenho 30 despesas mensais fixas, que eu me lembro e que eu não me lembro, e, portanto, eu vou ter de ficar só com 7 ou 8, numa situação de emergência. Eu já sei que, por exemplo, se eu tiver uma senhora, vamos imaginar que há uma família com alguns rendimentos, tem uma senhora que vai lá fazer umas horas de limpeza à casa. Eu sei que se eu ficar desempregado ou se me vir aflito, é obviamente um luxo. Exatamente. Não é uma necessidade. Sim, sim, sim. E que podemos fazer de alguma forma, que o que temos nós a fazer, não é? Mesmo o seguro de saúde, que é quase uma necessidade hoje em dia em Portugal, mas temos o SNS. Portanto, se eu precisar cortar, eu vou cortar e sujeitar-me ao que eu tiver no SNS, que é um direito que eu tenho. Portanto, eu não ficarei, ao Deus dará, na rua. Tarei dificuldades, com certeza. Mas se eu tiver que cortar, sei que posso cortar. Se eu tiver dois carros, sei que imediatamente um fica logo parado na garagem, eventualmente dou a baixa do seguro, um dos dois, se for um casal, passa a andar de passo social, ou passo, não tem a ser social, ou ir de bicicleta para o trabalho, ou a peça viver na mesma cidade, ou trocar o carro por uma trotinete. Há cidades em que esta possibilidade é a mais inteligente de todas. Ah, mas vou apanhar frio nesse dia. E apanham o Uber, se houver Uber nessa cidade. E as propriedades são preparadas para isso, não é? Portanto, só aquilo que vai poupar no seguro do carro, dá para dezenas de viagens de Uber, não é? Sim, sim. Se contares depois com o combustível que tu gastas, a manutenção do carro... Bom, isto só... Sim, sim, é uma série. Agora ficávamos aqui a estarmos todas já a falar disto. Mas, o importante é ter um fundo de emergência que dê para manter a vida que nós queremos durante X meses. E agora, quanto tempo é que eu vou demorar a fazer isso? Pode demorar um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Mas, sem teres o fundo de emergência completo, esse balde cheio, é escusado tentares encher outros. Falaremos depois, noutro episódio, sobre a questão do investimento e começarmos a ganhar dinheiro com o nosso dinheiro. Ou o traga para nós. Nunca, mas nunca, comece a investir e a arriscar dinheiro sem ter primeiro o fundo base, mil euros no mínimo dos mínimos, e depois o fundo de emergência, entre seis a doze meses das minhas desfegas. Ok. Muito bem. Porque depois, há aqui também variantes na perspectiva de o que fazer a esse dinheiro, não é? Que também é uma parte importante, não é? Não vale a pena pegarmos o dinheiro e ter-lhe debaixo do colchão, porque... Se perder o dinheiro. Sim, exatamente. Tem é que ser alternativas em que eu posso ter liquidez muito rápido, não é? Esse é... Aliás, há dias eu ouvia um podcast, já não me recordo de quem, que tinha dividido em três tipos de investimento o próprio fundo de emergência. E isso também acaba por ser inteligente, porque um era de imediato, o outro podia demorar mais dois ou três dias, e o outro perdia juros, mas não era nada especial. Até que há pouco tempo, os certificados da Forro eram, sem dúvida, uma alternativa quase única numa perspectiva de rentabilidade, mas hoje em dia já temos os depósitos a prazo a dar aqui alguma rentabilidade. Tu defendes que a malta deve manter, até porque nos certificados tu tens que dar ali um prazo, portanto aí também pode limitar um pouco, mas tu defendes, como é que tu geres o teu fundo de emergência neste momento? O fundo de emergência tem uma característica única, que é, tem de ter extrema liquidez. Se eu precisar pagar uma operação para mim, para a minha mulher, para um dos meus filhos, eu não posso estar à espera seis meses para que acabe o depósito a prazo. Exatamente. Aliás, no caso, não estava a fazer da máquina da bar e da caldeira, teve que ser pago mal o meio técnico, portanto. Aliás, a dificuldade foi mais arranjar os técnicos do que propriamente. Hoje em dia não é fácil. Mas, se fosse para o próprio dia, para o dia, sim, tinha de pagar. Exatamente. Ou dar um sinal de entrada, ou qualquer coisa do género. Portanto, tem de ter extrema liquidez. Um depósito a prazo a um ano, não pode ser um fundo de emergência. Algumas pessoas podem pensar, ah, mas eu não vou precisar, ia dar um bom juros. Está bem, mas isso, já estamos a falar de investimento, mini investimento. Sim, sim. Enfim, porque não é um investimento assim tão grande. Mas tem depósito a prazo que te permitem a mobilização, perdes é o juros. Certos, aí tudo bem. Sim, aí arriscar, mas com essa garantia. Agora, a um ano não mobilizável, não pode ser para o fundo de emergência. Pode ser para o que sobrar depois de ter o fundo de emergência. Perfeitamente pacífico. Os certificados de aforo são uma boa opção para o fundo de emergência? São após os primeiros três meses, porque a partir daí já podes resgatar esse valor. Qualquermente até online. Mesmo assim, não é de extrema liquidez na medida em que ainda demora dois, três dias a ir parar à conta. Se isso for confortável para si, maravilha. Sim, exatamente. É questão isso. Agora, o ideal será, por exemplo, há bancos, mas aí tu tens, há um banco especificamente, em que dá 5% no primeiro ano, mas tens de pôr lá o teu ordenado no mínimo de 800€, o que poderá ser pacífico para muitas pessoas. Ah, ok. Sim, e se era o Banco Inter, tinha-se o primeiro ano e o segundo depois também fazia? Sim, o segundo é 2%. Sei que as mudaram as regras, agora tens de fazer compras. E tens de fazer compras para um crédito, x compras durante seis meses. Ou seja, as regras vão mudando ao longo do tempo e uma pessoa que ouve ser este podcast daqui a alguns meses tem de verificar. Mas há este tipo de... Ou seja, é uma conta à ordem. Está sempre disponível e está a ganhar 5% no ano. Portanto, é procurar no mercado depósitos a prazo ou depósitos à ordem que rendam juros. Esse é o primeiro ponto. Sim. E que estejam disponíveis quando eu precisar. Os certificados da Forro têm a vantagem de, após três meses, já poderes levantar o dinheiro e têm prémios de permanência. Sim. O que quer dizer que, passado o primeiro ano, já está a somar mais juros. Exatamente. E depois, têm juros compostos de três em três meses. Os juros que aquilo deu somam ao valor e, portanto, é o dinheiro a crescer sobre ele próprio. Sim, também vamos falar sobre isso mais à frente. Portanto, não se esqueça de continuar. Isto para dizer que há várias alternativas no mercado português. Não há situações absolutamente perfeitas e ideais. Mas, se alguém quiser ter este fundo de emergência a render alguma coisa, tem alternativas. Certificados da Forro, depósitos à ordem remunerados ou depósitos a prazo, em que se pode levantar a qualquer momento... Perda o juros. Com perdas ou sem perdas. Eu, por acaso, fiz agora em dezembro e até fiz... Ou seja, porque depois, muitas vezes, a malta olha para quem está a pagar mais e são aquelas que... Aliás, falava registrado desde um podcast, que é a questão deles estarem a sacar para ter novos clientes e depois tens que andar sempre a mudar. Mas, por acaso, agora no BPI fiz a três e meio e é exatamente isso. Ou seja, eu posso mobilizar a qualquer momento para que perca os juros e é a seis meses. Mas, hoje em dia, a banca normal, digamos assim, já apresenta e é até online. É fácil fazer e é fácil desmobilizar. Portanto, é uma alternativa que eu acho que faz algum sentido. Para quem tem literacia digital, hoje em dia é super simples. E depois, terem atenção que a maior parte dos... Na altura em que estamos a gravar este podcast... Sim, sim. As taxas de juros boas é a três meses, seis meses, poucos, a um ano. Na expectativa de que as pessoas se esqueçam que puseram lá o dinheiro. Portanto, assim que passarem mais dois meses, três meses, quatro meses, sobre os primeiros três meses, aquela taxa de juros que temos de dividir pelos meses que lá estão, já não é nada daquilo que nós pensávamos que íamos ter, não é? Exatamente, cai a pique. Portanto, há situações em que mais vale a segurança dos juros dos certificados da fórmula do que se eu for uma pessoa distraída... Quanto mais tempo lá está, mais me dá a pagar. Quanto mais está a perder, ou menos ganho ou vá, digamos assim. Sim, sim, sim. Aqui há uma discussão entre a malta das finanças pessoais em relação à parte final, praticamente, do fundo de emergência, que é se podemos começar já a usar alguma parte desse valor que poupamos para o fundo de emergência, começar a usá-lo para investimento. Eu defendo que sim, que faz já um sentido, e foi isso também que eu fiz comigo. Na tua opinião, o que é que podemos fazer, ou também é o que falámos há pouco, é o que é confortável para as pessoas, porque acaba sempre por ser o que mais confortável para as pessoas, mas na tua opinião, o que é que quem nos está a ouvir deve fazer? Quem sou eu para dar a dizer às pessoas o que fazer? Exatamente. Portanto, vou dar a minha opinião. Mas é que as pessoas ouvem, não sei se sabes. Fazem esse frémio de podcast, portanto, é porque as pessoas te ouvem. Sim. E é sempre bom ouvir várias opiniões, quer dizer, isto é... Exatamente. Até as contrárias, que é para nós podemos... Exatamente, exatamente. Qualquer uma das duas é boa, porque significa que temos uma estratégia. O importante é termos uma estratégia e saber o que estamos a fazer. Eu gosto de chamar ao critério para tomar essa decisão o sleeping point, que é aquela decisão que tu deixas a dormir descansado. Tem. Portanto, é... Eu dei-te-me à noite e não estou preocupado se amanhã tiver uma emergência, como é que é, se afim ou não, se amanhã houver um problema e eu ficar desempregado ou doente ou alguém da família... Aquele valor para ti já é confortável. E se aquilo para mim é confortável, seja qual for o valor, se for mil euros, é mil euros. Sim, sim, sim. A partir daí começa a investir. Sim. Portanto, se me pedires, ah, mas uma fórmula matemática para dizer... Não há. Sim. Por isso é que falamos de finanças pessoais. Sim, sim, exatamente. É pessoal. Devemos ouvir opiniões, ouvir especialistas, ouvir pessoas com experiência mesmo que não sejam especialistas. Eu acho que os maiores especialistas em finanças pessoais eram os nossos avós. Sem dúvida. Porque eu às vezes sinto assim um bocadinho... Mas aquilo que eu ando a dizer às pessoas é tão óbvio o que é dizer, mas eu vou estar a dizer às pessoas que têm de gastar menos do que aquilo que ganham. Sim. Alguém que não saiba isto. Sim, sim, sim. E portanto, têm de ter um fundo de emergência que é o famoso, velhinho, dos nossos avós Pé de Maia. Pé de Maia, exatamente. Chama-se... Mas agora... Sim, agora... Vim aqui um chamado Pé de Maia. E não ser inglês, já estamos com sorte. Um chamado Emergency Fund. Sim, exatamente. Para ficar mais pomposo. Sim, sim. É um fundo de emergência. É o Pé de Maia. Não há aqui... Sim, é o que é. É o que é. Se houver uma emergência, eu tenho dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, estou nas mãos de outra pessoa. Portanto, a resposta é... É o teu sleeping point. Ok. Por hoje... A professora é dita em inglês. Sim, sim. Não, é isso. O inglês normalmente... O ponto de dormir não souber. Exatamente, exatamente. Ficamos por aqui pelo primeiro podcast. Como eu já vos disse, vão ser uma série de 10 podcasts, em que nós vamos, de alguma forma, tentar que esteja quase um audiobook de finanças pessoais, em que cada podcast será um capítulo. Espero por si no próximo podcast. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho